Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que estão os filhotinhos de Topolino. Eles já estão com 17 dias de vida, então logo, logo fazem 20. E já abriram os olhinhos e estão pães, sapecas e na fase mais perigosa de todas, porque eles estão extremamente curiosos, começam a pular, a escalar. E pra dar uma fuga, assim, é muito fácil. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Olha isso! Querendo pular. Tá, eu provavelmente vou ficar com dois Topolinos, eu quero ficar com uma fêmea e um macho. Aí a fêmea eu vou deixar com as meninas e o macho separado. Mas eu não sei bem, eu sei que eu quero ficar com esse aqui, porque eu achei a marcação muito fofa. E o outro aí eu já não sei, vai depender do sexo, né? Eu só vou conseguir fazer a sexagem melhor daqui uns 12 dias, mais ou menos. E aí eu consigo saber qual é macho e qual é fêmea. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Mas é isso, deixa eu tentar pegar, porque eles assim, eles não são acostumados. Eles sempre tentam fugir quando a gente pega. Por mais que a gente só dê carinho e amor, eles tentam fugir. Aqui, peguei o Duncan. Olha o tamanho do bucho. Fio, ô filha, você está muito gorda? Vamos ver. Deixa eu ver aqui a balança. Deixa eu colocar uma bacia. É sempre assim, se a gente pega um e deixa o outro, eles fazem muito escândalo. Calma. Vamos ver, Duncan. Coisa fofa. Ó, o Duncan está pesando 237, 238. Isso, 238. Agora vamos ver o Sebastian, Duncan. Deixa eu só anotar aqui, porque eu gosto de ir acompanhando, né? Para saber mais ou menos quanto está certinho. Agora vamos ver o Sebastian. Devolver você para lá. Ó, Sebastian, está aqui o Duncan. Agora deixa eu tentar pegar o Sebastian. O Sebastian é muito rebelde. Olha o tamanho da pança desse pato. Está muito gordo. Não para de comer. Vamos ver quanto o Sebastian está pesando. Hum, 333. Está gorda, hein, filho? Você está gorda? O que você está comendo? Você está engordando. Deixa eu anotar. 333. Estão gordinhos. Ai, ele gosta de bicar, gente. Muito rebelde. Faz protesto para colocar comida. Né? Né, filho? E já fez cocô no potinho. Calma. Aqui, ó. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Ah, e outra coisa que eu queria mostrar para vocês. O Navin. Infelizmente, o Corraco já saiu daqui. Ele foi comer. Mas já está se dando bem com os outros ratos. Então, a castração deu certo. O Corraco está aqui. Comendo. A gaiola dele está meio vazia, porque eu lavei os panos tudo hoje. Então, eu tirei bastante pano da gaiola. Mas, enfim. Eles estão se dando super bem. Ainda tenho que limpar esse negocinho aqui. Tem outros paninhos ainda para limpar. E aqui são minhas duas meninas dormindo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhe. Curta. Comente também se vocês têm alguma dúvida. Pode deixar aí que eu respondo todo mundo, tá? Obrigada para quem assistiu até aqui. Beijos. Fui.